E aí meninos, como é que foi participar do Caldeirão pela primeira vez? Bom, primeiramente a gente tem que agradecer a todas as pessoas envolvidas aí, obrigado mesmo pelo carinho, pela confiança. Olha, a gente tá muito feliz, realização realmente de um sonho, já tem 10 anos no programa e são uns 10 anos que a gente acompanha também. Somos fãs do Luciano Huck, foi eu agora que eu parei de suar um pouco as mãos, parei de tremer, mas foi muito bom né Vinícius, fala a verdade. Foi maravilhoso, é a nossa primeira vez, Luciano um cara super bacana, aquilo que a gente vê na televisão realmente ao vivo é muito mais, um cara contagiante, alegre, super gente fina. E aí João, Vinícius tudo bem? Muito obrigado, vem aqui pro meio. Vamos lá, vamos lá. Então a gente só tem que agradecer o carinho e o espaço né, pra gente tá divulgando nosso novo trabalho que a gente tá lançando, que é o sexto CD e o terceiro DVD, em parceria com a Sony Music, nossa gravadora. A gente só tem que agradecer o carinho de toda a galera da Rede Globo e do Caldeirão do Huck. Olha, o fato de fazer com banda ao vivo eu acho que isso é muito bacana, porque a gente traz a energia que a gente tá acostumado nos shows pro palco. Então isso é muito bacana, a energia é super positiva, eu acho que a gente se emociona e trocamos energia com a galera. Então tem preço que pague e realmente é ao vivo, é um show né, um show um pouco mais curto, mas é um show, a energia é a mesma, o carinho é o mesmo. E é muito bacana a gente poder tá participando desse programa maravilhoso. Sob a luz do seu olhar se esconde um mistério, eu falo sério, todo dia te amar é tudo o que eu mais quero, eu falo sério. Alô galera, aqui é o João Bosco e aqui é o Vinícius. Nós estamos aqui pra mandar um beijo especial a todos vocês que estão aí teclando, galera do site do Caldeirão. Isso aí, um beijo viu, fico com Deus, com o João Bosco e Vinícius. Valeu gente. Chora, me liga e implora pelo meu amor, pede por favor, quem sabe um dia eu vou partir e procura. Chora, me liga e implora meu beijo de novo. Quero ouvir? Chora, me liga e implora pelo meu amor, pede por favor, quem sabe um dia eu vou partir e procura. Nos teclados Hugo Brescanzin, não viola Paula Ruda, não viola o Flávio Coelho, acordeu da lei, baixo Jariston, bateria Daniel, percussão Nero, quem gostou faz varulho Caldeirão.